O secretário municipal de saúde aqui do município de Rolim de Moura, Roberto Fuji, que havia se contaminado com a Covid-19, foi encaminhado para fora do estado em busca de tratamento. De acordo com as informações, na tarde de ontem ele recebeu alta e está curado da Covid-19. Ainda de acordo com as informações, Roberto Fuji estava internado na UTI, em um hospital de referência no Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O amigo recebeu alta. Ele estava na enfermaria desde a semana passada, porém, na tarde de quinta-feira recebeu alta e está retornando para casa aqui no município de Rolim de Moura. De acordo com as informações, ele deve chegar aqui no município de Rolim de Moura. A chegada do avião está prevista no período da tarde desta sexta-feira e os amigos estão preparando uma recepção para o colega.